Uma exposição na capital comemora o centenário do professor José Aloísio de Campos, fundador do campus da Universidade Federal de Sergipe em São Cristóvão. Ao entrar na biblioteca pública Epifânio Dória, o visitante é convidado a conhecer a vida e a obra de Aloísio de Campos. A homenagem ao centenário do professor, que também se tornou prefeito de Aracaju e fundou a Universidade Federal de Sergipe, é também um passeio por um importante capítulo da história do nosso estado. É uma exposição de homenagem, homenagem ao grande gestor público, o professor José Aloísio de Campos. Essa exposição, no mês de maio, ela começa a sua trajetória expográfica na Universidade Federal de Sergipe, hoje se encontra aqui na Epifânio Dória e na sequência irá ao Palácio Museu Alímpio Campos. É exatamente um trabalho de parceria dessas três instituições. E não para por aí. No mesmo local, na Galeria Jota Inácio, um acervo com quadros, fotografias e esculturas de 20 artistas sergipanos nos convida a uma imersão aos costumes e cenas da cultura sergipana, como os festejos juninos e a fé. Dessa exposição, nós fizemos uma seleção dentro do próprio acervo da Galeria Jota Inácio. Em assistindo, nós escolhemos 20 artistas que representam diferentes expressões da arte. Aqui você vai ter pintura, escultura, xilografura, fotografia. Entre as obras estão pinturas de Jota Inácio, Adalto, Leonardo Alencar, Núbia Marques, Antônio Maia e outros grandes mestres das artes de Sergipe. Nós não poderíamos fazer diferente com Jota Inácio. Jota Inácio é o patrono da galeria. É o nome dele que foi emprestado a essa Casa da Cultura. Então, fizemos uma homenagem com duas grandes obras de Jota Inácio, além de um busto que foi retratado por um outro grande artista, que é o Elias Santos. E nessas obras você vê exatamente isso, a sergipanidade de Horácio Hora, através dessas cores vibrantes, sobretudo os amarelos e os verdes, além dessa relação que ele tinha com o povo, com as questões populares. Mário conta ainda que o espaço irá abrigar outras exposições em um projeto de democratização da arte. Essa obra faz parte exatamente do que eu acabei de falar em relação à democratização do acesso à arte. Essa obra fez parte de um edital, o artista concorreu para que pudesse participar do Arraial do Povo, do artista Jó, que é um artista de Propiar, um artista que retrata muito bem o sertanejo, é um artista talvez ainda um pouco conhecido, mas de muito talento. Seja através da história de Aloysio de Campos ou da sensibilidade dos mestres das artes, o passeio pela cultura sergipana é sempre um agradável convite. O horário daqui da Galeria Jota Inácio é o horário útil, de segunda a sexta-feira, das nove às dezessete horas. Será um prazer imenso. A nossa diretora de arte Jane sempre está aqui, como monitoria explicando essas obras para os visitantes e a da biblioteca, ela se estende um pouco mais, vai até seis horas, que é o horário da biblioteca. Estamos aqui de segunda a sexta, será um prazer imenso recebê-las. E aí E aí E aí E aí E aí